Quem é esse irmão? É Kakuto Oriori Bistro Recipe, também conhecido como Fighting Food Ons. Kakuto Oriori Bistro Recipe, que traduz para algo tipo Receita Bistrô, a lenda das artes marciais culinárias, foi um projeto multimídia da Banpresto e da Red 5 Software, iniciado em 1998. Bom, oficialmente ele é um mangá de Naoto Tsushima, de 1998, que deu origem a esse projeto multimídia, mas é um mangá de apenas dois volumes, que teve três jogos lançados poucos meses depois de seu início, então, é, com certeza foi criado como projeto multimídia desde o começo. Essencialmente, é a série que ousou perguntar, e se mons fossem comida? Sabe, além do Magikarp nas primeiras temporadas de Pokémon? Bom, sinto que logo descobriremos. A franquia rendeu esse mangá, três jogos, e um anime de só 26 episódios, lançado entre 2001 e 2002, uma produção da A e C. Ainda em 2002, Bistro Recipe faria a viagem pro ocidente, através das mãos da nossa querida, amada, tão venerada, 4Kids Entertainment, onde teve seu nome trocado pra Fighting Food Ons. E cara, eu já tava pensando em fazer um Quem é esse mons de Fighting Food Ons já faz muito tempo. Só que eu não consegui achar os episódios do anime em japonês em lugar nenhum. E após todos esses anos, eu continuo sem achar, mas resolvi arriscar ele logo da lista mesmo assim. Vamos usar a versão da 4Kids mesmo. Então, observações antes da gente pegar essa onda. Um, as sinopses dos enredos que eu vou dar são baseadas na dublagem da 4Kids. Então, não tratem como as sinopses definitivas da versão japonesa, porque a 4Kids é conhecida por mudar coisas. Dois, eu não vou falar muito da trilha sonora do anime, porque é 4Kids. É a mesma trilha sonora trocada americana que eles usavam pra tudo. Uma orquestra barulhenta e ruim. Sei lá, se você já assistiu Yu-Gi-Oh! Você sabe como é a orquestra da 4Kids. E três, a qualidade do vídeo não está ótima, mas foi a melhor que eu achei. Olhando pelo lado positivo, eu achei a versão dublada em chinês do anime, que foi baseada diretamente na japonesa. Eu não entendo absolutamente nada de chinês, então não posso usar ela pra dizer o que mudaram do texto, mas posso usar ela pra dizer o que editaram ou cortaram da animação mesmo. Já é alguma coisa. Enfim, isso é tudo. Sem mais delongas, vamos conhecer essas gostosuras gladiadoras. Antes de começarmos o episódio 1, vamos falar das aberturas. A abertura japonesa é... Ok. A música é bacana, tem uma batida bem legal. É só muito engraçado como a animação dela é ruim. O fogo CG de PS2 é particularmente especial. A abertura da 4Kids é uma vibe bem diferente. É uma musiquinha mais expositória sobre o conceito do anime ao som de uma música clássica. O Galope Infernal, da ópera Orfeu no Inferno, de Offenbach. Se você for como eu, deve reconhecê-la de Tom Jerry ou Looney Tunes ou alguma coisa assim. Eu acho que é a única vez que a 4Kids fez uma abertura em cima de uma música clássica. Estranho. E por sinal, a tela americana de títulos dos episódios escreve os títulos em Comic Sans MS, o que é... Bom, é uma escolha bem for kids, eu acho. O primeiro episódio começa nos dando o lore central por trás dos mons deste anime. Era uma vez, em um mundo fantasioso vagamente inspirado na China antiga, mas também um tanto europeu, um reino aí. Um belo dia, o rei de Reino Aí foi servido duas refeições deliciosas. E postou a seguinte pergunta totalmente sã aos seus chefes. Esquece qual desses dois pratos é mais saboroso. Eu quero saber qual desses dois pratos é mais forte. Qual desses dois se garante no mano a mano. Os chefes do castelo ficaram tipo... Quando surgiu repentinamente um chefe metalúrgico com uma forma de responder a essa pergunta. Ele trouxe consigo cartas mágicas chamadas Tickets Alimentação, cartões de receita no original, que, ao serem jogados sobre os pratos, fazem nascer mons de design bem... Desenho em brinquedo pirata de pokémon de camelô deles. Esses mons se chamam Fudons, um nome que provavelmente teria sido mudado se esse anime tivesse vindo pro Brasil. E agora, chefes de cozinha viraram treinadores Fudemons. E eles lutam e... É... É basicamente isso. Mas isso tem pouca relação substancial com a ambientação, de fato, da nossa história. Acho que vários séculos depois disso, talvez, o mundo foi dominado por chefes do mal, com seus Fudons do mal. Que causam muita destruição e escravizam pessoas pra carregar blocos de isopor, como estão fazendo neste primeiro episódio aqui, nesta base construída dentro de uma estátua. Só que os Glutons têm oposição, com chefes rebeldes se erguendo pra se opor a eles por todo o mundo, e nossos heróis entre eles, os quais estão invadindo esta base nesse exato momento pra resgatar o pai deles, que havia sido capturado pelos Glutons. Nossos heróis aqui são um menino chefe chamado Chase, Zen Macunochi no original, sua irmã mais nova, Kayla, Karin Macunochi no original, e este irmão flutuante, um pequeno Fudon chamado Omelette. Omurei-sa no original. O pai que eles vieram resgatar se chama Jack, ou Tsukiji Makunochi no original. E por sinal, essa é uma daquelas coisas de localização americana de anime infantil que fica engraçada quando você para pra pensar. Estamos nesse mundo de estética majoritariamente asiática, quase todos os Fudons são baseados em culinária asiática, o primeiro mundo que conhecemos é um onigiri flutuante, e ainda assim nossos protagonistas se chamam Chase, Kayla e Jack. É engraçado. Durante o salvamento do pai, Chase explode uma das salas do esconderijo, uma que, prestativamente, tinha uma plaquinha de não acenda fogo aqui na porta, o que atrasa uma cerimônia de invocação aí de Fudon muito forte que os Glutons estavam fazendo. E devido a isso, Jack manda os filhos irem embora na frente dele, porque esse lutador rejeitado de Street Fighter quer impedir essa cerimônia permanentemente, sozinho. Ele falha miseravelmente nessa missão, sendo imediatamente imobilizado pelos Glutons, e o tal Fudon super forte acaba sendo invocado por uma general dos Glutons, esta Catgirl chamada Claudia. Sacou? Claudia? Porque claw é em inglês. Cara, diálogo da 4Kids em inglês é tipo 20 trocadilhos por minuto, é tão doloroso. O nome japonês dela é Mia Mia, por sinal. Enfim, enquanto isso, as crianças vão pra outro lugar da base e encontram a barraquinha de macarrão sobre rodas da família. Que não é só uma típica barraquinha de macarrão, mas sim uma barraquinha ultra-brinquedética de macarrão, que pode assumir várias outras formas, como a de um carro ou de um planador. Em inglês, ela se chama, pelo menos pelo que eu entendi, Mac Cart. Mas em japonês, ela se chama Nuvem Estranha do Porco, ou Chin Ton Un. Que eu acho que é uma paródia da Nuvem Voadora do Goku, que em japonês se chama Kinto Un. As crianças fogem nele ao mesmo tempo que o tal Fudon Maligno Superforte se manifesta, um dinossauro boi chamado Beefsteak, ou Gyudon no original. Ele começa a destruir a cidade e as crianças ficam estressadas e perdidas. Elas estão preocupadas com a ausência do pai, mas não tem como lutar com esse troço. O Chase quer lutar, mas não tem como. É então que eles esbarram com um velhinho flutuante que tinha sido aprisionado pelos glutões, Oslo, Ha-o-ji no original, um velho conhecido do Jack que é um grande ex-chefe Fudon de eras passadas. Chase se apresenta como um chefe Fudon também, e Oslo pergunta por que o menino não invoca um Fudon próprio pra enfrentar o dinossauro bovino. E é quando Chase revela que ele é meio ruim em fazer Fudons. Os únicos que ele consegue fazer são essas bolinhas chamuscadas aqui. Em inglês elas são almôndegas, mas em japonês elas se chamam macrons, então acho que eram pra ser macarons no original. Por sinal, eles são os meus personagens favoritos do anime, a única piada desse desenho que me fez rir. Todo episódio eles se oferecem pra serem úteis ao seu amado mestre Chase com lágrimas nos olhos, às vezes ao ponto do auto-sacrifício, e o menino meio que só ignora a existência deles, e eles ficam chorando no escanteio, lamentando as próprias existências miseráveis. É tão cínico e cruel, eu adoro. Mas é, depois que Chase salva o Oslo de ser atingido por uma... telha, provando seu heroísmo e etc, etc, o velho dá pro menino uma coisa pra resolver o seu problema. Um ticket de alimentação ultra-carregado turbo que vai garantir um Fudon poderoso. Chase então prepara um arroz frito e usa o ticket pra invocar seu novo pratomão de combate, o Fries Racer, ou Chaman no original, baseado em Chahan, o nome chinês do prato. Por sinal, todos os nomes dos mons são trocadilhos, claro, mas eu não vou apontar todos porque um, eu não peguei todos, e dois, eu não quero. Fries Racer tem o design mais sem graça de um mon que eu já vi nesta série e na vida. É literalmente só um humano normal com um prato de arroz no lugar da cabeça. Desculpa, Bistro Recipe, mas isso só é fofo quando o Kinnikuman faz. Como dá pra imaginar, o Fries Racer vence o dinossaurão em batalha. Não é uma luta interessante, ele só fica batendo nele com suas colheres e com chutes por cinco minutos e fim. O dia é salvo, a base do mal é destruída, e olha só, o Jack ainda tá vivo e escapou lá dos vilões, bacana. Mas o Jack diz que tem que largar os filhos e viajar sozinho pra enfrentar a tirania dos glutões, porque sim. Só dizendo pro Chase que ele vai se tornar um chefe Fudon Mestre um dia. O que não é bem uma ordem de viagem sozinho e lute contra eles também, filhão, mas é o que o menino vai fazer pelos próximos episódios. Ah, e o Jack também revela que aquele negócio do ticket alimentação ultra carregado turbo do Oslo era só uma mentira pro Chase acreditar mais em si mesmo. Mas essa explicação é dada toda em off. O que me faz crer que ela não tava aí na versão japonesa e que esse papo todo desse ticket ser especial foi invenção da 4Kids desde o começo. O que posso dizer, eu sinto o cheiro de alterações da 4Kids de longe. É o meu superpoder extremamente inútil. Bom, ao episódio 2. Ele começa com outra vila genérica sendo arrasada pelos glutões, que escravizam várias pessoas, incluindo os pais deste menininho aqui, o Paitin, nome original Pita. Ele quer salvá-los, mas Jack, que estava passando por ali, aparece e segura o guri, dizendo que a empreitada seria impossível agora e pra ele esperar a chance certa num futuro incerto. Daí cortamos pra uma nova vila genérica, essa ainda não arrasada pelos glutões, onde Chase e companhia estão comercializando comida em sua barraquinha móvel ultra-tecnológica. Por algum motivo eu sinto que esse cara devia ser expulso da barraquinha. E da cidade? Bom, chega na cidade também o previamente apresentado Paitin, que está procurando pelos glutões pra enfrentá-los e resgatar seus pais. Por que ele está fazendo isso aqui em vez de lá na vila arruinada, onde os pais dele foram capturados visivelmente bem diante dos olhos dele? Enfim, Cláudia observa ele fazendo essa busca e resolve orquestrar aquela clássica coisa do aparecer toda detonada e falar pro guri que os protagonistas aqui são os glutões, direcionando ele a atacá-los e matá-los ou sei lá. Bom, Paitin tenta se aproximar aos poucos deles, se apresentando como um cliente normal da barraquinha pra comer... Red beans and rice! You got it! Ah, o bom e velho kareiraisu. A versão indiana desse prato japonês. Claro que tudo culmina numa luta, com Paitin invocando o seu Fudon pra lutar, o Sir Dumplin, ou Shumite no original, e Chase enfrentando-o com o seu Fried Riser. E sim, parece que pra invocar Fudons é só arremessar a carta dele como uma pokebola. Acho que só é preciso preparar o prato pra dar a luz ao mundo. Ah, e uma coisa que eu notei aqui é que os Fudons não tem regras muito consistentes sobre seu vocabulário. O Omelette, o Fried Riser e o Beefsteak só sabem dizer o próprio nome, tipo um Pokémon, mas o Sir Dumplin, além de repetir o próprio nome, também falam os britannismos, tipo Jolly Good e tal. E claro, os almôndegas barra macarons falam frases completas de boa. Não sei se é mais consistente no original e, francamente, eu também não ligo. Enfim, a luta não tem muita graça, mas se introduz uma nova mecânica aqui, que são os Power Toppers. Não sei qual é o nome japonês deles. Os Temperos do Poder. Que são... Bom... Temperos. Que o chefe Fudon joga no seu Fudon pra fortalecê-lo vagamente. É tudo bem vago, mas eu achei que devia mencionar. O Paitin parece obter a vantagem na luta graças a eles e fica prestes a vencer, mas mesmo assim, por algum motivo, a Claudia, que é uma imbecil sem tamanho, interrompe a luta, se revela como glutão pro gurizinho e invoca um novo Fudon do mal, Boulder Broth, ou Consometal no original, pra atacar as duas duplas. Durante a luta, Chase mostra seu heroísmo pro Paitin, o que forja laços de amizade e respeito entre os dois, e após uma luta muito, muito, muito chata, e com o auxílio do McCart, que atira uma água, eles vencem os dois inimigos. Tão original. Previsivelmente, Paitin entra pra turma pra lutar contra os glutões e talvez salvar seus pais um dia, fim do episódio. Episódio 3. Nossos heróis se hospedam num novo hotel em algum lugar, e nele, o velho Oslo, lembram dele? Acidentalmente corta aquele longo fio de cabelo espiral dele enquanto tenta matar um inseto. O que não é só esteticamente desagradável, mas também faz ele perder os poderes mágicos dele. Aqueles poderes super úteis que ele usou até agora pra... flutuar no prato gigante dele. E só. Enfim, a dona do hotel diz que, numa floresta próxima, existe um cogumelo lendário capaz de curar qualquer problema. Que conveniente! As crianças então decidem ir procurá-lo. Enquanto isso, Claudia ouve o plano delas e decide tentar sabotá-lo usando três Fudons. Nudolator, ou Yakisoo Battle no original, um nome muito melhor. Applegator, ou Apura no original. E Surgeon Side Order, ou Grand Beret no original. E meio que é esse o episódio, basicamente. As crianças têm essa jornada através do deserto, água e floresta, e enfrentam um desses mons em cada área. Eu poderia descrever os detalhes da aventura pra vocês, mas... Vocês vão ter que acreditar em mim. É tudo muito chato e previsível. Não vale a pena. Durante as lutas, o Fried Racer e o Sir Dumplin parecem morrer em um certo ponto, o que levanta questionamento sobre a mortalidade dos Fudons, mas no fim eles voltam ilesos e isso não é respondido, então... É. A coisa mais interessante a se observar aqui é que essas várias cenas com o Surgeon Side Order na floresta foram cortadas na versão da 4Kids pra minimizar o uso da arma de fogo dele. Diga-se de passagem que ela não dispara balas de verdade. Só uma cororoba apimentada que incomoda levemente as crianças. Logo, o corte dessas cenas faz zero falta. No fim, a molecada consegue o cogumelo e leva ele pro Oslo. E aqui acontece uma coisa interessante. O velho não atende as batidas da porta e as crianças se questionam se ele acabou fugindo sozinho, mas a expressão que o Chase faz em resposta durante essa situação toda é um pouco radical demais pra ser só isso. Abrindo a porta, eles encontram o velho com a cabeça mergulhada numa bacia com tônico capilar, mas não comentam muito a respeito. Eu listei isso tudo porque eu tenho total certeza de que na versão original o diálogo dessa cena é uma clássica piada com suicídio que a 4Kids deve ter driblado na adaptação. Enfim, Oslo come o cogumelo, o que faz ele criar uma linda cabeleira não grisalha e, ainda por cima, ficar todo saradão. Fim do episódio. Isso é só uma piadinha de fim de episódio. No episódio seguinte ele já voltou ao normal. O quarto episódio na verdade foi recebido fora de ordem na versão americana como o episódio 7. É um episódio de casa assombrada e quiseram guardar ele pro Halloween na época. Durante sua viagem rumo a... As crianças precisam atravessar outra floresta. Essa floresta contém uma velha mansão abandonada com uma lenda por trás. Há muito tempo, vivia ali uma princesa gourmet que mandou o chefe de seu castelo preparar a melhor pizza do mundo. Só que tava demorando e ela cansou de esperar e foi comer uma pizza local da cidade, o que deixou o tal chefe tão triste, tão triste, que ele morreu. E agora ele assombra o lugar. Algo assim. Enquanto nossa turma adentra a floresta, no original temos uma cena genérica mostrando a floresta e a mansão, mas a 4Kids transformou ela num clipe musical com uma música própria e... Se a 4Kids já não estivesse morta e enterrada, eu diria que a Disney podia matar ela agora, viu? As crianças decidem não ir pela floresta, mas um dos full-ons da mansão, que está trabalhando com a Claudia, o Frenchie Le Toast, nome original Pizza Ghost, sequestra a Kayla. Além dele, a mansão também conta com o Mr. Pizza Slice, nome original Pizza Larn. E não, eu não sei porque aquele que obviamente não é uma pizza se chama Pizza Ghost. Chase e os demais, menos a Kayla, adentram a floresta pra salvar a dita cuja, seguindo as várias placas da floresta, que só levam eles a uma trollagem da Claudia, que foi trocada na versão americana, porque o Bida é ofensivo demais pra 4Kids, eu acho. Após mais algumas cenas deles sendo assustados na floresta pelos full-ons fantasmas, o Frenchie Le Toast mata o Chase, fim do anime. Quem dera. É revelado que a lâmina da foice era papel alumínio desde o começo, mas francamente me surpreende 4Kids ter deixado até a ilusão inicial passar. A torrada gigante guia eles até a mansão, onde eles são assustados mais vezes, levam mais sustos, mais vezes. Ai, credo, como ousa esse episódio de mansão assombrada ser tão chato. Olha, tudo culmina numa luta entre os full-ons dos meninos e os full-ons fantasmas, mas ela acaba sendo interrompida pelo fantasma daquele chefe da lenda do começo do episódio lá, que enxerga uma semelhança gigantesca entre a Kayla e a princesa da sua era. Inclusive, foi por isso que os dois fantasmons concordaram em ajudar a Claudia, e serve a ela a pizza que nunca pôde servir em vida, enfim conseguindo descansar em paz. A versão da 4Kids corta a cena final do episódio, em que as crianças oferecem uma oração no túmulo do chefe, porque eles podem até permitir histórias de gente morta, mas crianças rezando? Deus o livre! E por fim, episódio 5. Nossos heróis chegam em uma vila portuária genérica, onde descobrem que um torneio de food-on será assediado em um navio. Chase e Pyton entram nas preliminares, e somente Chase passa na primeira fase, a fase culinária, seguindo para disputar seu lugar no torneio com este parrudão que carrega uma tesoura nas costas. O mundo dele se chama Shrimps Tompura, ou Gaten Musu no original. O caricão diz que o Chase tem o potencial para virar um dos generais do rei Gorgeous Gorge, aparentemente o torneio é coisa dos glutões, não fica muito claro. O que faz o Pyton atacar o caricão e ser pisoteado por ele. Fiquei surpreso da 4Kids ter deixado essa longa pisoteada no menino, eles realmente não curtiam personagens repisando em outros animes. Mas é, isso culmina no Chase lutando contra o caricão com seu Frydresser. É uma longa e desinteressante luta, mas devo admitir que é a melhorzinha desses 5 episódios. Este episódio como um todo é bem mais bonito que os demais. Não é que a animação dele seja tudo isso, mas as poses e expressões dos personagens são bem mais fortes, a energia é boa. Como dá para imaginar, o Chase ganha e vai para o navio para o torneio e lá ele conhece este design incrível de personagem. É o casacão do Kaiba, só que em vez de ser um casacão, é um avental, é um avental com a gola alta de rival. É tão bom, é tão bom, eu adorei. Este rapaz fashionista se chama Albert, ou Ash na versão japonesa. Outro chefe fudon participando do torneio. Um muito habilidoso e badalado e tal, que não acha o Chase grande coisa. O que deixa o Chase furioso e revoltado e... Olha, eles são rivais, você sabe como isso funciona. Para começar, o Albert humilha o Chase numa competição culinária normal mesmo, o que faz o nosso protagonista desafiar o Chef Kaiba para uma batalha fudon não oficial do torneio, uma 2 contra 2. Chase usando seu Omelette e seu Frydresser, e Albert usando seu Cowboy Rito e seu Crabquake. Rawhide e Canigrá no original, respectivamente. Eles têm uma luta não muito interessante, e adivinha só, o rival metido ganha do protagonista irritado. Enfim, será que Chase conseguirá derrotar Albert no torneio quando ele começar para valer? Continua no próximo episódio, que nós nunca vamos ver, porque o bloco de episódios acaba aqui, eu aposto que o Chase ganha. Eu tô tão decepcionado com o Fighting Foodons. Ah, não porque eu achava que fosse ser bom, por favor, né? Não, é que eu achava que ia ser um desastre. Uma coisa tão ruim, que não teria perna em cabeça, que seria incompreensível, feíssima, absurda, completamente bamba nas fundações. E no fim, é só um bagulho bem chato. É um anime que já começa com um conceito meio difícil de trabalhar de um jeito interessante, sabe? Essa coisa de comida e mons de comida. E o anime, de fato, não trabalha eles de um jeito muito interessante. Depois de apresentarem a lore doida da criação deles, os Fuldons são tratados como qualquer outro mon em qualquer outro anime mon. Só que sem a vantagem de designs atraentes, porque os designs deles são extremamente não isso. Eu gosto dos designs dos personagens humanos, acho eles charmosinhos e bem anos 90, especialmente o Albert, gente. Mas eles não são muito cativantes, o humor deles não é muito engraçado, é tudo muito vazio, é tudo piloto automático, sabe? Eu teorizo que esse anime só foi produzido depois de um longo tempo no Development Hell, num processo de produção que atrasou pra caramba porque deu muito errado. Porque ele não faz muito sentido. É um anime infantil mon de só 26 episódios, adaptação de uma franquia que basicamente já tinha acabado há dois anos àquela altura. Se for esse o caso, explicaria a baixa qualidade. Seria um título feito meio que por obrigação, após anos sendo jogado pra lá e pra cá nos bastidores, claro que sairia um negócio meio ruim. Ah, e a animação também é bem feinho. Foi feito pelo mesmo pessoal de Captain Tsubasa Road to 2002, na mesma época que Captain Tsubasa Road to 2002. Então, bom, é o que se esperaria desse pedigree. No todo, Fighting Foodons não é péssimo. Se isso tivesse passado no Brasil na época, preenchendo buraco na programação do Jetix ou sei lá, eu acho que assistiria alguns episódios de boa. Não é a pior coisa do mundo, mas eu meio que preferiria que fosse. Porque na real, nada é mais triste do que um anime agressivamente mediano, que é o que este anime é. Em termos de design, o Omelette é surpreendentemente muito fofinho. Tem o melhor design de mão disparado nessa coisa. Dito isso, meus mãos favoritos do anime são as almôndegas barra macarons. O que posso dizer, eu adoro um underdog. O que faz a voz do Chase, isto é, do Zen, na versão japonesa, é Chika Sakamoto, a voz oficial do Agumon em 90% das mídias de Digimon. Eu mostraria pra vocês um clipe dela no personagem, hein? Se eu tivesse um... Olhos, apoiadores, são incríveis e ajudam o canal a crescer. E ainda são tão espertos e bonitões. Uau! Tchau, tchau, tchau.